Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser respondendo uma tag de Maria Cavalho Costa. Maria Cavalho Costa, um beijo. Você me taguiou, vou responder. Fiquei muito surpresa quando eu vi você falando o meu nome no seu canal. Menina, que alegria imensa, deu um pulo da cadeira. Eu digo, não acredito. Ela anunciou o meu nome, Maria José Gomes, para responder essa tag. Menina, não quero saber que felicidade eu fiquei quando é para responder essa tag. É difícil responder a tag, mas eu vou me esforçar e vou lhe atender. Um beijo, visite o canal de Maria Cavalho Costa. É super legal e vocês vão adorar. Vamos lá? Primeira pergunta. A primeira pergunta é, a primeira coisa que você faria se ganhasse na loteria? Bem, eu colocaria um pedaço, uma parte no banco, ajudaria meus filhos, ajudaria minha família toda, alguns amigos, carente, que tivesse necessidade de alguma coisa, eu ajudaria com muito prazer. E segunda pergunta, qual sonho você realizaria se ganhasse na loteria? Bem, se eu ganhar na loteria, eu queria fazer um curso no Canadá, que é meu sonho. É um curso de inglês, é inglês, de línguas, Canadá. E terceira pergunta, qual país você viajaria se ganhasse na loteria? Ah, eu queria conhecer um país de Nevada, Estados Unidos, na Pensilvânia, uma cidadezinha, fica na Pensilvânia, uma cidadezinha chamada Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ah, eu queria tanto conhecer essa cidadezinha, esse lugar, fica nos Estados Unidos, a Pensilvânia. Quarta pergunta, qual obra especial seria sua prioridade se ganhasse na loteria? Se eu ganhasse na loteria, eu construiria um asilo para os idosos, construiria creche para as crianças carentes, construiria uma clínica para ajudar os drogados, colocaria também, compraria uma fazenda e colocava toda a minha família carente para morar ali dentro daquela fazenda, construir, para colher, plantar, fazer alguma coisa para eles, de interesse deles. Também eu colocaria ali dentro, escola, colocaria também, deixa eu ver, escola, clínica. Eu faria muita coisa boa, por favor, que no momento não dá nem para a gente lembrar. É isso aí, minha gente. E a quinta e última, eu vou... Então, a quinta seria, taguear três pessoas para responder essa tag. A primeira vai ser Mesa Pronta, vou taguear Mesa Pronta para responder essa pergunta. Atenção, visite o canal Mesa Pronta, o nome do canal é Mesa Pronta. Mesa Pronta, está convidada a responder essa tag, loteria. A segunda vai ser o canal da Sobre Séries Hoje. Visite o canal da Sobre Séries Hoje. Também você vai responder essa tag. A terceira vai ser Depois dos 50, Selma Andrade Almeida. Alô, Selma, visite o canal da Selma. Depois dos 50, Selma Andrade Almeida. Esse é o canal dela. Então, visite o canal dela, você vai amar. Então, meninas, vocês estão preparadas para responder essa tag? Espero que gostem. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Tchau.